Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África e minha alma recebeu o batismo como dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço e plantaram cana pro senhor do engenho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, o meu avô brigou como um danado nas terras de zumbi. Era valente como o quê? Na faca ou na capoeira escreveu, não leu? O pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso, não. E mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. E na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Sou negro de Solano Trindade.